Fala pessoal, canal Turma de TI trazendo pra vocês o tão esperado vídeo da compra das peças. Pra quem viu um ou dois vídeos, ou três ou cinco vídeos atrás, viu que eu postei lá o vídeo do problema do meu Core 5 de quarta geração, comprado em 2016, foi dar problema no começo de 2021. Eu montei essa máquina no começo de 2016, 17, 18, 19, 20, foi 2016, final de 2016, começo de 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 17, 18, 19, 20, 21, quatro anos de máquina, mas infelizmente deu problema na placa mãe que tá sendo testada, mas por necessidades etc e tal, comprei essa configuração aqui que eu vou fazer o unboxing e mostrar pra vocês. Mais uma compra no Kaboom, lembrando que não foi uma compra de impulso, Foi comparado o preço na Terabyte Shop, no Kaboom, na Pichal e num fornecedor que a gente tem aqui na Baixada Santista e foram cinco, seis dias ali pesquisando até que os preços bons apareceram nas promoções do Kaboom. Bora lá. Nesse caso foi promoção sim, galera, vocês vão entender por quê. Bora lá, fazer o unboxing. O unboxing. Galera, embalagem aberta, bastante plástico bolha, até porque é a coisa que exige. Algumas pontos, depois de ter pesquisado aí por uns seis dias, melhores preços apareceram no Kaboom, comprei, comprei dia oito, dia dez foi emitida a nota e dia quinze, dia quinze, e tava voando, porque o bichalado tá ligado, tá calor aqui no Guarujá. Dia quinze chegou aqui em casa, tava previsto pro dia dezoito. Bastante plástico bolha, né, daquele mais gordinho. Caras, e tá aqui a galerinha. Placa amanhã Asus B460. Tuf Gaming. Dois pente oito giga da Kingston, dois e quatrocentos. DDR4. E o i5-10400, né, aquele que vai de 2,90 a 4,5. Pessoal, lembrando algumas coisas aqui do canal. Nós da turma de TI não somos gamers, mas a gente é entusiasta de máquina legal. O problema de você se tornar entusiasta, eu sabia que isso ia acontecer. Eu gastei um dinheiro ano passado pra montar meu computador, placa-mãe, processador, memória. Na época eu tinha um no-break, depois vendi por causa da fonte PFC ativo. E fui montando aos poucos, trocando gabinete, colocando fonte melhor, colocando SSD melhor, HDD, então o computador e hoje, assim, deu problema na placa-mãe, troquei placa-mãe processador e memórias, mas o computador tem um SSD de quatrocentos gigas da HyperX, um tera de HD, um gabinete da Thermaltake bem legal, que tudo isso tá sendo reaproveitado, uma fonte bronze da Gigabyte. Então, esse conjunto hardware aqui, galera, me custou, juntou tudo. Os descontos que o Kabum ofereceu, as promoções, comparado com o Pichá o tempo todo, R$150, R$200 de diferença, pagando à vista e ainda conseguindo 5% de desconto, porque o Kabum mandou um cupom que durou cinco dias, que era de aniversário. Praticamente o cupom cobriu o frete. Caras, eu não queria comprar na internet memória RAM e placa-mãe, porque são peças que dão problema, depois vai dar toda uma dor de cabeça pra arrumar. Eu não tinha feito isso da outra vez, porque o meu fornecedor, ele aqui, o fornecedor que a gente tem aqui na Baixada Santista, ele é mais perto e ia comprar nele, só que como ele não teve preço, o processador como não dá problema, tanto que vem três anos de garantia do Kabum, ia ser comprado na internet mesmo. Esse aqui é o Core 5 de décima geração, lembrando que já é o 10400, LGA 1200, e galera, eu não comprei o F, eu comprei o com vídeo, tá? Como eu falei pra vocês, eu não sou gamer, não vou meter uma placa de vídeo aqui a princípio, se meter pra fazer as nossas edições aqui no Premiere, lembrando que as edições do Premiere, o processador, as memórias e a própria placa-mãe seguram, né? Pelo tipo de edição que eu faço, nada tão profissional assim, nada profissional. HyperX e a TUF, que a caixa é enorme, galera, e pesada, pelo amor de Deus. Tudo bem condicionado, tudo bem protegido, ainda veio esse outro plástico bolho aqui. Pessoal, pra gente terminar o vídeo, por que eu comprei essa placa-mãe? Galera, como eu falei pra vocês, o preço foi pesquisado, não adianta ir muito além. Eu tinha um i5, eu queria manter o patamar, mas pra você manter o patamar de 5 anos atrás, eu sabia que eu ia gastar dinheiro. Então, eu decidi, eu queria uma placa-mãe com dissipador, nos MOSFETs, queria alguma coisa legal, eu fui pra 490. Só que aí, o processador tinha decidido que ia ser esse i5, até pela minha condição financeira que eu tinha no momento. E o Piperaio falou que pra você usar esse processador, você não precisava daquela placa tão parruda. Poderia ser um nível abaixo. E um nível abaixo, e acima da H10, 110 lá, 410, era 460. Bem parruda. Eu tava em dúvida entre a TUF e a ROG. A ROG tava no mesmo preço no Kabum, 899 à vista. E ela vem até com coisas mais legais, mas eu preferi pegar a TUF Gaming. E acho que fiz uma boa compra, tá, galera? Ela é grande, legal, bastante dissipação, bastante USB 3.0. A ROG vinha com alguma coisinha a mais, mas acredito que essa placa é mais atual. Se der algum probleminha, algumas atualizações de BIOS, por ser mais nova e tal. Mas é isso, galera. Vou montar esse bichão aqui. Quero funcionar logo, porque não tô aguentando, mas fica só no notebook. Essa é a primeira parte do vídeo, onde eu faço o unboxing pra vocês. Vou fazer um unboxingzinho das peças, mas várias partes, né? Já volto. Vai começar agora a montagem do computador. Já mostrei pra vocês no primeiro unboxing rapidinho. Vou montar aqui o i5. Lembrando que é o i5-10400 que tem vídeo e tem o cooler box, mas eu vou usar o meu Gamax 400. Vamos testar aqui fora do gabinete pra ver se vai dar vídeo, tudo certinho, com as duas RAM e depois montar dentro ali do nosso Thermaltake. Galera, eu tinha esquecido, eu falei alguma coisa pra vocês em algum vídeo que a minha fonte era de 400 watts quando ela era da Shigmatec, tá? A nossa bronze é a B700H. Como eu falei pra vocês, galera, apesar de eu ter pago aqui caro nessas últimas peças, eu procurei ao longo dos anos ir juntando peças boas pra ter uma boa fonte, um bom hardware, um bom software, desculpa, um bom periférico, teclado, mouse, gabinete, etc e tal, cooler. Pra chegar nesse momento, só precisa trocar a placa-mãe, processador e memória. Pessoal, tô abrindo aqui a placa-mães pra vocês verem. Eu não vou fazer a review dela, vou mostrar aqui no unboxing, eu não vou fazer a review dela especificando cada parte, porque o Peperaio já faz isso com excelência, até vou deixar aí um agradecimento, porque foi com o vídeo do Peperaio dessa placa que me fez ter a ideia de qual valeria a pena. Vou falar de alguns pontos principais, mas pra mostrar pra vocês aqui, tá? Olha o naipe da placa, olha o naipe da placa, de como ela vem. Também um placa-mãe de 800 pau, 800 pau na minha época era gabinete. Caixa bem grande, ela é padrão ATX, né? Ela não é o micro, nem o mini, ela é ATX, né? Muito top, galera. Beleza? Tem o Aura, né? Que ela tem um pouquinho de LED. Deixa eu pegar aqui, ela tá no plástico eletrostático, só pra vocês verem. Pessoal, tirei ela da eletrostática, tirei ela da caixa, dentro do saquinho eletrostático, aí você levanta aqui, tem o espelho, o espelho, a parte de trás, na minha outra placa, o espelho, ele era acolchoado, tinha uma época que tava indo com esse espelho acolchoado, esse não é acolchoado, mas ele tem todo aquele desenho lá da... Ele tem o desenho da Tuffy, né? Tem o desenho da Tuffy, família falando de fundo, manual, garantia, um cabinho SATA, e os parafusos do M2. Beleza? Tem mais nada aqui. Tem adesivo, Ah, desculpa, galera, aqui, ó, CD-ROM, CDzão, e adesivos. E adesivos. Pessoal, acredito que a parte especial pra vocês desse PC que tá sendo montado é aqui. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos detalhes da placa-mãe, vou montar o kit com o processador à memória, testar, e aí ligar e mostrar pra vocês. Pronto, galera, placa é linda, dissipadorzão bonito aqui no chipset, reforço no PCI Express, aí você tem o Express 1X, o 4X, pra outras coisas, os capacitores japoneses pra um som melhor, tanto que vocês veem aqui que ela tem as seis entradas, vários dispositivos USB, todos 3.0, mesmo do teclado e mouse, 4 slots de memória. Lembrando pra vocês que na primeira parte do vídeo que eu fiz o unboxing, eu falei por que que eu não peguei a ROG e peguei essa. A ROG não tinha suporte, apesar de ela ter 4 slots, ela não fala nas especificações sobre suporte pro dual channel. Essa daqui, você pode ver, dois pretos e dois cinzas, ela tem. Uma das coisas que eu mais queria, apesar de eu não ser gamer, galera, eu uso o computador praticamente o dia inteiro, o dia inteiro. Tem dia que ele é ligado de manhã, só desliga a noite com muita gente. E claro que quanto mais dissipação tenha na placa, melhor. E aqui os MOSFETs dissipados, os MOSFETs com dissipador, vai ser muito bom, até porque eu não vou exigir do computador como um gamer, eu não vou exigir do computador como um gamer, mas ele vai ficar ligado por muito tempo, casa quente, então o dissipador no MOSFET tá muito bom. O Pepe Raio já falou que essa carenagem às vezes atrapalha um pouquinho a participação do ar, mas pouca coisa. Seria legal se fosse igual a outra lá que a carenagem é maior, que o MOSFET é maior e fazendo o papel da carenagem. Placa-mãe gigante, vários USB 3.0, 3.1, som frontal, placa top, bem grande, ainda bem que cabe nesse gabinete aqui, vai ocupar bastante espaço. E é isso aí, e agora fazer a montagem e mostrar pra vocês o resultado final. Galera, abri aqui o meu i5-10400, vem com aquele cooler boxzinho padrão, ele aqui em cima, manual de garantia na caixa, lembrando que eu vou usar o Gamax, como todos eles usam o padrão lá desde o 1150, 1151, até do 775, então dá pra meter aqui de boa, é, 775, hein? entendedores entenderão, tá? Vou colocar aqui, isso aqui é um processador, caro pra cacete, lembrando, galera, que o que eu falei pra vocês, eu pesquisei preço, Kabum, Pichal, New Face, aqui na Baixada Santista, pouquinho de mercado livre, e terabyte, Kabum, tava com os melhores preços nos dias, apareceram, né, esses melhores preços, e lembrando também, tomara que funcione aqui tudo, é, dica do Peperaio pra chegar nessa placa-mãe, e também uma dica, eu já sabia que eu queria ele, e o pessoal do Adrenaline deu uma boa reforçada, quando eles falaram que esse processador é um bom custo-benefício, tá, perdão, bom custo-benefício, montei uma estruturazinha com uma lâmpada ali pra iluminar bem, é isso aí, e as memórias aqui da HyperX já vão entrar no conjunto também, pessoal, como colocar o 1200, aqui as setinhas, a bolinha, ele vai ficar na posição certa aqui, mas a principal parte são essas reentrâncias na lateral, tá, essas reentrâncias do cinza na lateral, tá vendo aqui, é o principal posicionamento, e ele vai ficar em pé, digamos assim, né, na horizontal, em relação ao posicionamento geral da placa, pessoal, a memória aqui, ó, só pra mostrar pra vocês, deixa eu ver se vai focar, é a 2666, tá, 2666, de 8GB, funcionar, e ele ter um melhor aproveitamento, balanceamento de carga, etc, e tal, do que usar uma de 16, do PC, levei mó tempão, fechadinho, aquele gabinetizão da Thermaltake, que eu sempre falo pra vocês, que eu tenho, e aqui tudo montado, ficou bom, a placa é enorme, eu não tava acostumado, e aqui vai ter os adolescentes aí, falando, nossa, tu deixa tudo isso emaranhado, que mal montado, mas vocês podem ver que não tem fio, passando, tá bem legal, se ele tivesse aquele console aqui, esconderia, mas tá aqui escondidinho, perto da fonte, tá suave, quem tiver dicas melhores, me diga, por favor, e aí eu vou ligar ele, e mostrar pra vocês, pra finalizar, computador instalado, montado, todos os LEDs, tem aura ali, como vocês podem ver, aqui é legal, que tem LED indicativo, quando reseta ele fica laranja, depois fica verde, indicador de possíveis problemas, tudo bonitinho, bastante espaço, eu adoro esse Thermaltake, a nossa fonte bronze da Gigabyte, ficou um acumuladinho de cabo ali, mas tá bem legal, o resto tudo tá bom, vai vir alguns de vocês falando, ai meu Deus, bastante, deu pra colocar os dispositivos, aqui direitinho, todos os coolers, 2, 4, mais o do processador funcionando, Gamax, no lugar do cooler box, do, do i5, e aqui, American Megatrends, ele dá, as especificações, agora eu vou botar pra rodar, e a gente vai ver, se o Windows 10, se o Windows 10, já vai reconhecer direto, ou eu vou ter que fazer, algum bem bolado, galera, e esse é o setup da, da placa-mãe, como vocês podem ver, tem esse modo rápido, tem modo avançado, eu vou dar uma trabalhada, pra ele, ficar sempre trabalhando na, mais pra performance, vou mexer aqui, a CPU tá nos seus 34 graus, a motherboard nos 32, beleza, o system turning, eu vou deixar no, engraçado que aqui, só tem normal e power saving, acho que no, no avançado que vai dar mais, é isso aí galera, depois eu vou entrar, só pra mostrar pra vocês, se funciona direitinho, reconhecendo minhas rams, em dual channel, o SSD, o HDD, mostrar pra vocês, se já entrou no Windows direto, e, terminamos mais uma configuração, terminamos a instalação, então mostrei pra vocês, o unboxing, mostrei pra vocês, os motivos que me levaram, a comprar essa placa, quem deu as dicas legais, paper, hardware, adrenalina, montagem, mostrei pra vocês aí, o que a gente passou, um novo computador sujo, da turma de TI, tá aí, um i5-10400, com 16 GB de RAM, vídeo on board, e a placa mãe, B460M Plus, da Asus, e eu falei pra vocês, que ia mostrar, se entrava no Windows, direto, né, galera, não entrou, mas essa dica, eu deixo pro próximo vídeo, valeu!